2x2 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 Olha o velho ali 1x2 2x2 1x2 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 2x2 2x2 1x2 2x2 1x2 2x2 2x2 Ele não se vê, irmão, é muito bom. Vamos, voar, voar, voar. Nada. Não, 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 não Não, 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 não Timo 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 Não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.